Não, o que a imprensa falava, Fred, você tá até aqui, pode desmentir, eu vou falar que é verdade, mas é bizarro, né? A galera falava assim, não, venderam a Copa, venderam a Copa. Nossa, é verdade, isso é venderam. Pô, você não lembra que rolou a CPI do futebol em 98? Falaram que o Neymar não tava machucado, que ele fingiu a lesão, que vocês venderam, foi um acordo pra ganhar a Copa seguinte. Tá maluco, não existe isso, não existe isso. Nós tamo ali, não tem a menor condição, se os caras quiserem mandar dinheiro pra ganhar jogo, beleza, pra ganhar eu vou, mas pra perder, não existe isso. Não tem como, né? Não tem como, porque imagina o que que você, ano de Copa, a grana já aumenta muito. Imagina você campeão, você vai ficar colhendo aquele fruto o resto da sua vida, cara. O Van Preta, o Van Preta, o Denilson, os caras tão tudo aí, fi. Que o Van Preta zoa, que é bom ele ser o último campeão que ainda... Fica secando, né? Fica rendendo ele também nos programas, etc. Ele foi lá com a gente fazer uma ação de marketing, né? Ele falou, olha lá, você acha que se tivesse ganhado era eu que tá aqui? Não, era Neymar. Tem que perder mesmo. Os caras falam zoando, mas pô, é isso aí mesmo. Não tem como a gente torcer pra... Não tem como a gente vender alguma coisa. O que vem depois é sempre mais. Eu imagino que o clima foi horrível, né? Vestiar, a ida pra casa, a primeira noite pra casa. Nossa, você não tá entendendo. Você olhar pros seus companheiros e falar, tipo, mano, o que aconteceu? Não, loucura. Não, loucura.